Disciplina. Disciplina não está ligado com aquilo que você tem vontade, força de vontade de fazer. Disciplina está inteiramente ligado com aquilo que você precisa, necessita fazer. E não depende da sua motivação. Sabe por quê? Porque a motivação é uma coisa traiçoeira. Você pode começar a estudar inglês hoje e se sentir completamente motivado. Só que a motivação tem prazo de validade. E o que vai permanecer, o que vai perseverar nisso, tem que ser a sua disciplina. Pessoas com disciplina permanecem. Está assim de gente começando e pouquíssimas pessoas permanecendo. Por quê? A ausência de disciplina. Pessoas que caem o tempo todo na procrastinação. Deixa pra depois. Amanhã eu estudo. Ano que vem eu estudo. Deixa pro mês que vem. Deixa pro semestre que vem. E vai deixando pra depois. Aí sabe o que acontece? Você perde as oportunidades hoje. Porque tá deixando pra amanhã.